Música Além da confraternização de fim de ano, os juízes mineiros comemoram hoje, durante esse tradicional jantar de congraçamento, as conquistas da atual gestão e os 55 anos de história da Marges, completados neste 2009. O pensamento jurídico participou da festa e fez uma edição especial. O evento foi realizado aqui no Bifê Catarina, um dos salões de festas mais requisitados de Belo Horizonte. Participaram do encontro magistrados de todas as regiões de Minas Gerais, seus familiares e convidados como magistrados de outros estados, deputados e autoridades. A confraternização também teve um cunho social. Parte da renda do encontro será revestida para a creche do Nútris, o Núcleo de Trabalho e Integração Social mantido pela Magistratura Mineira. A conquista mais destacada aqui hoje foi o início da implantação, neste ano, da nova Lei de Organização e Divisão Judiciárias, LODJ, no Estado, com a criação de 17 cargos de juízes auxiliares na capital mineira e a ampliação da interiorização da entrância especial, entre outras medidas. Após o discurso das autoridades, foi exibido um vídeo com as realizações da atual gestão. Vamos entrevistar agora o presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, doutor Nelson Calandra. Doutor Calandra, hoje é um dia de festa, confraternização, mas também de conquistas para a magistratura. O que você comemora mais no Dia da Justiça? Nós, há pouco tempo, estamos aí comemorando o Dia da Justiça, 8 de dezembro, é uma data significativa, porque a magistratura estadual, que é aquela que está mais perto do povo, aquela que tem a maior carga de trabalho, o Conselho Nacional de Justiça nos convocou a cumprir metas e nós atendemos essas metas acima de nossas forças. Estamos hoje entregando resultados à população brasileira e mostrando, sobretudo, a união da Justiça Estadual, que é a mais numerosa, aquela que mais atende a população. E cada um de nós estamos abraçados nessa causa, de levar a cidadania, de levar a cada um dos cidadãos brasileiros a ideia de que justiça não é uma coisa distante. Justiça é próxima, com um coração que bate dentro do peito de cada um. Justiça é necessidade básica do povo brasileiro e a Justiça Estadual está unida em todo o território brasileiro para entregar aquilo que é, de um lado, obrigação e, de outro, paixão de cada um dos juízes, de cada um dos servidores da Justiça Estadual. O senhor foi o parceiro do doutor Nelson Messias durante essa gestão. Como é que o senhor avalia a experiência de Minas Gerais da gestão itinerante? Eu sou um mineiro de coração. Meu avô era de São João del Rey. Eu, às vezes, chego uma hora adiantado nos lugares e é meu sangue mineiro que fala mais alto. E eu sou apaixonado por Minas Gerais e nós temos uma grande parceria com o Nelson Messias, com toda a diretoria da Magis, uma história de fraternidade, unidade e de caminhar juntos nas grandes lutas que não são lutas em busca de questões corporativas apenas. Nós lutamos para que o povo brasileiro tenha garantido um judiciário independente. Deputado, o Legislativo tem um papel muito importante aí com o judiciário na melhoria da prestação judicial. Qual é o papel? O que o senhor prevê para este ano? Nós temos este ano ainda duas matérias de interesse direto do Poder Judiciário. Uma delas diz respeito a algo que é um direito líquido e certo, que é a questão do subsídio dos magistrados como decorrência do aumento do subsídio dos ministros. Está no prelo, antes do recesso devemos aprovar essa matéria, bem como existe uma proposta de iniciativa do Poder Judiciário que trata da criação de duas novas câmaras e devemos também apreciar minimamente no primeiro turno antes do recesso. E naturalmente, essas propostas vão na linha do interesse do Poder Judiciário, naquilo que é legítimo do subsídio e naquilo que é importante e que venha a retratar a gestão do desembargador Sérgio Rezende canalizada para criar as condições de se exercitar a justiça mais próxima do cidadão, mais efetiva com a implantação de varas, de comarcas. Isso já é um reflexo da nova lei de organização e divisão judicial aprovada pela Assembleia? Com certeza, ela prevê e as várias conquistas retratadas na lei, que foi uma lei muito trabalhada com a presença dos magistrados, do Tribunal de Justiça, da Amarges, do presidente Nelson Messias pessoalmente, e chegamos a um consenso, e esse consenso resulta na nossa ótica em criar melhores condições para a judicância, para, enfim, criar aquilo que é indispensável para que os magistrados possam exercer a sua nobre missão. Doutora Maria Luiz, o importante da interiorização é que ela ouve o magistrado onde ele estiver. A senhora acha que o magistrado deveria participar também da elaboração, opinar no orçamento do tribunal? Acho que sim, é a democratização do poder judiciário. O magistrado, a magistratura é una, é única, realmente, nós temos que estar ouvindo a base, porque quem governa, quem administra com esse olhar democrático, é sempre bem sucedido. E o juiz, ele é um formador de opinião, ele é um órgão de poder, e esteja ele onde estiver, no interior, onde estiver, ou na capital, ou no tribunal, ele precisa ser ouvido, inclusive, numa questão que diz respeito a todas as comarcas e ao exercício da magistratura e ao fim almejado, que é uma célere e eficiente prestação jurisdicional. Muito bem. A senhora hoje é vice-presidente do interior e foi eleita também, nessa atual, nessa última eleição, como secretária da futura Amarges. Quais são os desafios que vêm por aí? É, a luta continua. Nós queremos, neste ano, além dessa integração já conseguida, ampliar a oitiva do nosso colega nas questões principais que a associação tem que demandar, principalmente quanto a Lomã, porque nós não podemos descuidar desse assunto, como também dos demais assuntos inerentes a prerrogativas e direitos do magistrado. Obrigado. No próximo bloco, vamos ouvir alguns dos responsáveis pelas conquistas dos magistrados nos últimos três anos. A gente volta em instantes.